Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos. Hoje a gente está aqui com a Thayline, que vai contar um pouquinho para a gente aqui da trajetória dela de estudos. Ela foi aprovada no concurso do INSS, em segundo lugar na Gerência Executiva de Dourados, no estado de Mato Grosso do Sul, que é de onde você é, né? Então já se apresente aqui para quem está assistindo a gente. Olá, eu me chamo Thayline, sou de Dourados, tenho 30 anos e sou formada em Engenharia de Alimentos. E como surgiu o seu interesse, hein, pelo mundo dos concursos públicos? Foi o INSS que te brilhou os olhos ou antes você já tinha prestado algum concurso? Como tudo começou? Eu nunca prestei concurso nenhum. Eu estava trabalhando na iniciativa privada, né, e meu marido já era concursado. Aí eu vendo como era a minha vida no privado e ele como servidor público, falei, hum, é bem melhor. Foi quando abriu os olhos eu comecei a pesquisar sobre concurso. Aí o INSS brilhou os olhos e foi onde que eu comecei minha jornada para estudar para concurso. Então foi seu primeiro e último até então? Até então, primeiro e último. E como é que foi a sua preparação para esse concurso? Você já tinha o material de estratégia logo de início ou você tentou estudar de alguma outra forma antes? Como é que foi esse período aí do estudo para você? Do estudo eu quebrei a cabeça um pouco. Eu acabei aderindo em outros cursinhos, mas não me adaptei. Quando eu achei o material de estratégia, que é a Disneylândia para o concurseiro, né, que tem para todos os gostos, foi aí que a coisa começou a fluir mesmo, que eu vi que eu estava realmente empenhada e falei, não, agora eu vou fundo. E aí, o que você acha que o estratégia tem de diferente em relação a esses outros cursinhos? O estratégia, ele tem para todos os gostos. Então, tem concurseiro que é mais videoaula, tem concurseiro que é mais PDF, então você, aderindo ao estratégia, vai ter ali para o seu método de estudo, algo que você goste. Eu mesma, eu sou mais de videoaula, mas tinha os PDF que eu não gostava tanto, mas o PDF da estratégia é muito maravilhoso, porque ele te dá a direção certinho, olha, isso aqui cai mais, ele te mapeia certinho o que a sua banca vai querer. Então, quais ferramentas você mais utilizava? Você falou que gosta de videoaula, né, mas quais você chegou a utilizar? Eu usei videoaula, o de fazer muitas questões, né, o aplicativo de questões, e os PDFs, eu lia as partes que estavam mais destacadas, né, que nos PDFs do estratégia é bem destacada, ah, isso aqui vai cair mais, isso aqui já caiu mais em concurso, aí essas partes eu lia mais, o que não tinha tanta relevância eu nem cheguei a ler, aí eu via mais videoaula mesmo. E você falou de questões, você fez muita questão, você tem até uma média de quanto ou não? Chegou, eu parei de contar nas 10 mil, mas foi bastante, muita, minhas revisão era tudo em cima de questão. Quanto tempo você se dedicou ao INSS e como é que era esse tempo dividido, né, quantas horas você estudava por dia? Eu comecei a estudar para o INSS quando ele foi aprovado, então durou cinco meses, durante cinco meses eu estudava de domingo a domingo. Como eu trabalhava fora, eu entrava no serviço sete horas, né, e saía às cinco. Então eu acordava um pouco mais cedo, aí estudava no meu horário de almoço e chegava do serviço também, já sentava e estudava. Dava em média umas quatro horas e meia, cinco horas líquidas. Então você teve que dividir o seu tempo de estudos com o trabalho, né? Com o trabalho. Você não conseguiu dedicar somente ao estudo? Não, e a família, né, que eu sou casada também, filho e tudo mais, era bem, bem corrido, mas... E você falou sobre os finais de semana que você também estudava, né? Estudava. Quantas horas, é? Aí era, eu começava umas oito, dava umas oito horas de estudo. Mas líquido caía um pouquinho, né, ali por umas seis horas. E como foi a cobrança das pessoas ao seu redor, sua família, né, que você acabou de falar? Sim, graças a Deus, todos me apoiaram muito, meu marido me apoiou demais, minha filha entendia por ser uma criança, né, sempre queria a atenção da mãe, às vezes não dava. Meus pais também, a gente mora na mesma cidade, eu fiquei meses sem ir na casa deles, mas eles nunca me cobraram isso, né? Eles estavam entendendo, estavam torcendo por mim, e foi isso. E além de deixar essas pessoas, enfim, né, não conseguir comparecer a todos os eventos, não conseguir visitar a sua família, né, como você acabou de falar, qual você acha que foi a sua maior dificuldade nesse processo de estudo? A minha maior dificuldade foi ter que começar a acordar mais cedo para tirar o tempo que eu tinha que trabalhar, né, porque como eu estava concorrendo com pessoas que tinham o dia todo para estudar, eu me sentia em desvantagem. Então, acho que ter que colocar o celular ali quatro e meia da manhã para acordar, estudar antes de trabalhar, foi bem difícil, mas depois de um mês já acostumei também. E você falou que esse foi o seu primeiro concurso, né, e como é que foi a experiência de estudar pela primeira vez? Tem muita gente que se sente desorganizado, né, não consegue, não sabe como estudar, o que fazer primeiro, como montar um plano de estudos. Então, como é que foi esse contato com você pela primeira vez? Eu acho que eu consegui essa aprovação justamente pelo estratégia, que eles te ensinam certinho que rumo você seguir. Eu, como era iniciante, eu me sentia muito perdida, eu não sabia, tipo, que rumo tomar, se eu estava fazendo do jeito certo, aí eu via algumas aulas dos professores, eles falavam, ensinavam certinho, né, mas mesmo assim tinha aquela insegurança, eu ficava na minha cabeça, como que as pessoas que passam faz, será que é assim? Tinha muita sede de conversar com quem já era concursado para saber se eu estava fazendo do jeito certo. Mas, graças à estratégia, deu tudo certo. E é por isso que a gente continua fazendo esses vídeos, né, para o nosso canal, porque é justamente onde muitos alunos recorrem quando estão com problemas, com dúvidas, né, perdidos, não sabem o que fazer, então são esses depoimentos com os alunos aprovados que ajudam muito, né, essas pessoas que estão procurando ajuda. Ajuda demais, eu via muito esses vídeos e as pessoas falando, e eu comecei a falar, não, vou montar meu cronograma em cima do que esse pessoal aprovado já fez, vai dar certo, deu para eles, só que aí tinha dias nebulosos também, que você falava, não, não vai, esse povo é tudo CDF, e não é bem assim. Não, mas isso é normal, né, todo mundo passa por essa fase. Você chegou a pensar em desistir? Cheguei, ixi, tinha dias que você chora muito, principalmente mulher, né, que você fala, não vou conseguir, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou concorrendo com pessoas formadas em direito, que a maior parte da prova é direito, tem direito previdenciário, né, você fala, como que eu vou concorrer com esse povo? Quem que sou eu? Mas aí, depois, no outro dia acordar, falar, não, cheguei até aqui, vou continuar. É isso. E onde você encontrava essa motivação para seguir em frente? Eu não me via mais onde eu estava trabalhando, a empresa era boa e tudo, mas eu não me sentia encaixada mais ali. Aí eu falei, não, se eu quiser sair de lá, a única opção é arrumar outra coisa. E eu falei, concurso, né, está aí. Qual foi a matéria que você mais teve dificuldade para aprender? Eu tive mais dificuldade foi português, antes de conhecer a professora Adriana. A professora Adriana salva vidas. E aí, então, você acredita que ela... Ela faz certinho em cima da sua prova, ela mapeia a banca, ela te dá aquilo que você tem que estudar. Eu percebi que muitos cursinhos, não, só vai dando a matéria ali sem se preocupar com o que a banca cobra. Ela não, ela mapeia certinho e te fala, é isso aqui que você precisa estudar. E para pessoas que procurem agora, daqui para frente, estudar para uma próxima oportunidade do INSS, o que você percebeu na prova de diferente? Alguma matéria que você viu que realmente é muito importante dar valor, claro, todas, né? Mas, assim, o que você percebeu ali que você não estava esperando, por exemplo, que você acha importante para os próximos alunos prestarem atenção? Eu acho que português é muito importante, depois de previdenciário, claro, né? Mas português, eu estudei um pouco menos para português, eu não dava tanto valor, assim, mas chegou na hora da prova e eu vi que tem que se dedicar tanto quanto para o previdenciário. E muitos alunos que passaram por aqui, né, dando as entrevistas também para o INSS, falaram bastante de informática também. Como é que foi para você? Informática, eu estudei basicamente por questões, né, as questões do estratégia. Eu não senti tanta dificuldade, a maior dificuldade mesmo é português, mas, que nem você falou, todas são importantes, né? Você tem que se garantir pelo menos 90% da prova. Às vezes você não é, ah, não sou tão boa em informática, vou deixar isso aqui meio de lado, para você ter aquela margem ali de erro. E na hora da prova, como é que foi para você? Você é muito ansiosa? Demais, sou muito ansiosa. Eu fazia o simulado em casa, eu fazia uma hora e meia, duas horas. Mas na hora da prova faltou tempo, parece que a hora voou, é bem diferente. Então, é importante se preparar justamente, por isso que é importante fazer questão também. Sim, muito importante. Mesmo se preparar, às vezes o nervosismo atrapalha um pouco. Na hora da, na véspera, como é que você fazia? Você estudava mais ou você relaxava de um pouquinho? Eu não conseguia relaxar. Não. Assim, eu não fiquei estudando no mesmo ritmo, mas eu assistia às aulas do estratégia. Aquelas aulas de véspera é maravilhosa, ali tem ouro. Muitos professores falaram exatamente o que ia cair. Então, você recomenda que antes da prova... Eu recomendo, para a mente estar sempre ativa. No meu caso, para mim, funcionou assim. O que você acha que tem de diferente? Qual é o diferencial desse evento da revisão de véspera que o Estratégia promove? A gente que é concurseiro, a gente quer estar com outras pessoas, que é também... Porque você só fala disso, você fica meio psicopata. Você quer falar de concurso toda hora. Então, estando nesses eventos, você está ali, todo mundo online ao mesmo tempo, assistindo, tirando dúvidas. Às vezes, uma dúvida que você nem sabia que você tinha surge lá e você fala, olha, aí vai e cai. É maravilhoso essas aulas de véspera. Então, você acredita que o Estratégia ajudou na sua aprovação? Demais. Primeiro deu, depois o Estratégia. E a sua família e seus amigos que vão assistir esse vídeo. A família é muito importante, o apoio. Porque se você não tiver apoio, você desiste no meio da caminhada. A família, o apoio é importantíssimo. E você falou que logo de início o INSS já te brilhou os olhos, né? Brilhou os olhos. Mas, daqui pra frente, você acredita que no futuro você possa ainda estudar pra outro concurso? Ou você realmente chegou já no seu objetivo? Por enquanto, os próximos cinco anos, eu creio que não. Mas, futuramente, eu quero continuar assim. É uma jornada dolorosa, mas, ao mesmo tempo, gostosa. Ainda mais quando você vê seu nome no diário. É, eu ia perguntar sobre esse momento. Como é que foi? É muito bom. É uma emoção que você se treme. Você quer ligar pra família inteira, de madrugada, né? Que sai. Você quer sair acordando todo mundo. Você quer chamar o povo na rua que você nem conhece. Falar, ô, passei. É muito gostoso. Então, você olha pra trás, vê todas as dificuldades que você já passou e percebe que valeu a pena. Valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo, com certeza. Ai, que bom. Então, pra finalizar, eu queria já que você deixasse uma mensagem pros concurseiros que estão assistindo a gente, que, às vezes, estão com alguma dificuldade, né? Estão procurando ajuda aqui dos aprovados. Então, o que você tem a dizer pra esses concurseiros? Pra não desistirem e não ficar se comparando. Eu fazia muito isso. Isso é muito errado. Tem gente que tá há anos ali estudando. Se você focar no seu, no seu tempo, você vai conseguir chegar lá também. Não é só pra pessoas CDF, nerd, concurso, não. Como eu pensava antes. Qualquer um consegue. Se você ter o rumo certo, o material certo, você chega lá. E um dia você já esteve atrás das câmeras. Agora você tá aqui, né? É um prazer imenso. Então, você pode ser o próximo também. Então, continue navegando aí no nosso canal. Assista outros vídeos. Mais dicas aí dos concursados aprovados, né? Então, continue navegando. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. E muito sucesso pra você, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.